O FUSESP, Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, desenvolve projetos que mudam para melhor a vida de muita gente. E para conhecer melhor essas iniciativas, o nosso repórter Danilo Manha acompanhou a presidente Dona Lu Alckmin em uma visita à sede do FUSESP. E o programa ressoar de hoje veio até o Parque da Água Branca, na sede do Fundo Social de Solidariedade. Nós viemos aqui conversar com a Dona Lu Alckmin. Tudo bem? Tudo bem. Primeira dama. E viemos conhecer um pouquinho, né, Dona Lu, das muitas ações realizadas pelo governo de São Paulo na geração de renda. Isso. O foco do Fundo Social é justamente a qualificação profissional, né? Tem muitas pessoas desempregadas, mas quando nós as qualificamos, elas conseguem o emprego. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, as ações estão espalhadas nas 645 cidades do Estado, em diversos polos. Sim. E aqui no Parque da Água Branca, na sede, são várias oficinas, vários cursos para formar essa mão de obra. Sim, eu gostaria até de convidá-lo, né? Vamos lá conhecer? Vamos lá, vamos embora. Começamos a visita pela escola de moda, que surgiu em uma conversa de Dona Lu Alckmin com mulheres na periferia. Elas comentaram que não conseguiam emprego depois dos 40 anos. Em conversa com estilistas e empresários, eles disseram que estava faltando costureiras e bordadeiras no mercado. Entre a escola e os polos, já foram qualificadas mais de 6 mil mulheres. Aqui são várias salas, Dona Lu. São várias salas. Ali é a sala de corte e costura, tem a sala de crochê, tem a sala de bordado em pedraria, que é essa que está com a porta fechada. Na outra sala, lá, caixas, né? Eles aprendem a fazer caixas lá. Aqui tem mais uma sala de costura e tem uma outra sala de costura. Olá, Miriam. Dona Lu, aqui funciona exatamente o quê? Aqui é o corte e costura. Então, essa turma é a 11ª turma da escola de moda, que se forma no comecinho de agosto, né? Agora, as turmas, elas funcionam manhã, tarde e à noite. Quantas jovens senhoras como essas já foram formadas nesse período? Olha, se eu disser para você, na escola de moda, escola de beleza e construção civil, que nós começamos desde, né, de 2011 e a padaria artesanal também, só que a padaria artesanal é um dia só de curso, né? Sim. Então, já são mais de 17.500 pessoas, sem contar com essa turma. Essa turma serão 1.458 pessoas. Tem uma jovem costureira aqui que nunca tinha pego numa máquina? Não. E por que que resolveu costurar? Para mim, aprender a fazer roupa de casa. E o que que já aprendeu aqui no curso? Muita coisa. Aprendi a fechar o vestido, fazer cava, fazer pence, um monte de coisa. E você, por que que resolveu fazer o curso? Sempre foi um sonho, assim, ser estilista, né? A gente achava que costura não ia ter muito futuro, né? Mas hoje em dia eu vi que, sim, dá sim para ganhar um dinheiro, né? Ter uma renda extra e até montar um negócio, né? Tem várias possibilidades. E na escola de moda, elas aprendem a fazer camisa, vestido, saia e calça contínua, que é o básico. A dona Miriam é professora aqui do curso e ajuda a ensinar um pouco do ofício? Também, também. Porque as meninas, elas vêm, assim, achando que a máquina é uma coisa monstruosa. Mas no decorrer do curso, elas vão vendo que não. E o projeto de vida que elas têm também é muito bonito. Porque elas não vêm somente para aprender. Elas querem mesmo que é um meio de ganhar mesmo, financeiro, poder sustentar a sua casa. Para você, como é que foi ser inserida nesse projeto? Ah, muito importante. Eu gostei muito, né? Eu fui aluna e achei, assim, maravilhoso. Quando eu vim aqui, comecei a trabalhar com as meninas. Eu gosto muito de trabalhar com o público, né? Agora nós vamos para um outro lugar aqui, porque a gente percebe que não para, né? É, não para. O número de mulheres aqui é grande. É. Saindo da escola de moda, seguimos pelo Parque da Água Branca para uma outra escola. Agora, o tema é beleza. E já qualificou quase duas mil profissionais. Bom, doutor, tudo fica aqui dentro do complexo. Isso. Aqui, aquela casa ali, tem duas salas de modelagem, uma de corte e costura e uma sala que é para capacitar o pessoal que vem do interior para a gente poder fazer as escolas de moda, né? Ainda é o curso mais procurado? Não. A beleza está sendo agora, está superando. Porque a beleza, o leque é muito amplo, né? É muito amplo. Vocês formam profissionais em diversas áreas, né? Sim, sim. E a pessoa em casa, né? Na comunidade onde ela vive, em qualquer lugar, ela pode estar montando ali seu salãozinho e complementando a renda ou gerando, né? Tanto é que nós colocamos aqui na sede do Fundo Social, não sei se você viu, nós temos uma unidade do Banco do Povo. Então, aqueles que se formam já podem fazer empréstimo. Para montar seu pequeno. Sim, o empréstimo pode ser de R$ 200,00 até R$ 10.000,00 com juros de 0,5% ao mês. Então, realmente dá oportunidade. E sempre na formatura, eu sempre falo assim, olha, vocês fizeram esse curso de dois meses, gratuito, né? Receberam uniforme, receberam um lanche, receberam material didático, recebem o vale-transporte. Tudo isso durante esses dois meses. E também aqueles que estão desempregados ou que não recebem nada do governo, recebem uma bolsa auxílio, que é de R$ 210,00, dois meses, R$ 420,00. E aí eu falo assim, no dia da formatura, eu falo, olha, e hoje vocês vão receber o diploma e além do diploma, um kit referente ao trabalho que vocês aprenderam, para poder começar a trabalhar. Aqui o prédio inteiro é da Escola de Beleza. Bom, do corte e costura para a Escola de Beleza, uma outra etapa. É uma outra etapa. Nós vamos entrar aqui agora assistente de cabeleireiro. Aqui, qual o objetivo? Aqui é assistente de cabeleireiro, né? E tem como objetivo que elas saiam daqui qualificadas para abrir o seu salão ou trabalhar num salão, não é mesmo? Rafael, você faz o que aqui? Sou o professor deles. Pude ver que o interesse de todos nós, até da própria escola, é formar profissionais na área da beleza, quanto de outras profissões também, que os alunos possam sair daqui já aptos para ter o seu próprio negócio ou estar trabalhando em outras redes de salões chiques e grandes também. O que a mulherada mais quer aprender a fazer? Olha, dentro da nossa sala, o pessoal está muito interessado em corte, luzes. A parte de coloriometria aqui para as meninas é tudo. O que foi importante o curso para você? Você que já trabalhava na área, o que você acha que mudou em termos de aprendizado, de qualificação? A gente sempre quer evoluir, aprender mais e aqui a gente está tendo essa oportunidade. Eles estão ensinando bastante, entendeu? Para mim é muito bom. Eu quero atualizar mais na área. Você mora em que bairro? O Aianaz. E lá como é a procura por essa área? Ah, é bastante, viu? É bastante procurada. Vai aumentar a renda, então? Vai, com certeza. São tantas iniciativas que o dia passa rápido para nós e para quem busca uma nova qualificação como fonte de renda. E é também aqui dentro do Parque da Água Branca que funciona o mais novo curso criado pelo Fundo Social de Solidariedade, a Escola de Construção Civil. Tem bastante gente, né, dona Luca? Ah, bastante gente. É uma turma animada aí. Nós percebemos que tem homens e mulheres, né? Sim, são homens e mulheres. Bom, Gesséu é o professor da Construção Civil. Isso. Estou aqui há um ano, né? Tenho esse prazer de estar aqui convivendo com essas pessoas e podendo passar um pouco de conhecimento para todos. Agora, é uma mão de obra muito importante que está escassa no mercado, não tá? Tá. Hoje o mercado de trabalho, né, está amplo, né, nesse sentido da construção e o que a gente fornece para eles não é só para a construção. Eles também saem daqui habilitados para trabalhar em um depósito de material, que eles aprendem os cálculos e tudo de conteúdo. Então, isso facilita muito para eles na vida do mercado na área da construção civil, sim. Dona Maria é uma representante aqui do sexo feminino. Está aprendendo a colocar literalmente a mão na massa? Estou aprendendo a fazer o assentamento do iniciamento de uma moradia, né? Com o nosso professor ali, Gesséu, também o nosso outro professor, que é iniciante, aluno, né? E todos os colegas e as colegas, né? Nós já estamos já em várias etapas, já estamos levantando a coluna, o alicerce, já aprendi a rebocar, que eu não sabia, né? Rebocar é difícil, hein? É, já aprendi. Garanto que eu já sei fazer. Agora vai construir a própria casa. Construir minha própria moradia. O que nós queremos é, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. Porque quando você qualifica a pessoa, é para o resto da vida. Isso ela leva com ela, né? O dinheiro, se você der o dinheiro, ele acaba. Mas quando você qualifica, ela muda a sua vida. E o mais importante de tudo, é o resgate da autoestima. A pessoa saber que ela é capaz. E aqui eles aprendem que eles são capazes e podem seguir o rumo da sua vida. E aí E aí E aí Tchau.